Como configurar o envio de relatórios do Proteus por e-mail Essa é uma dica que ajuda bastante no dia a dia dos usuários Nós vamos ver o processo de configuração atualizado já no Proteus 12 E também veremos como configurar para os usuários que utilizam o Gmail O primeiro passo para configurar é acessar o módulo Configurador e seguir o caminho Ambiente E-mail Proxy E configurar Feito isso ele vai abrir essa tela para que esses parâmetros sejam preenchidos Se você observar exatamente como está essa imagem bem ampliada Está exemplificado o preenchimento campo a campo para Gmail Veja que no SMTP ele coloca a porta 465 Coloca também qual é a conta, qual é a senha da conta Se exige autenticação, sim ou não Qual é o timeout, o sugerido é 120, eu utilizo 120 No campo para qual é o e-mail que é para estar, quem vai ser o remetente E é possível também você colocar um e-mail para auditoria, certo? Esse e-mail de auditoria vai ser sempre enviado como oculto Feito essa configuração você vai clicar em avançar A próxima tela ela vai aparecer informações do POP3 e também alguns questionamentos a mais sobre a sua conta de e-mail Se o SMTP é estendido, se utiliza a segurança TLS, sim ou não E se utiliza SSL Essa configuração exatamente como está aí na sua tela é para uma conta Gmail Então se a sua conta for do Gmail, seguir direitinho campo a campo dessa tela Vai conseguir transmitir o relatório tranquilamente por e-mail Clicando em avançar, o próximo slide ele vai pedir informações sobre proxy Então se aí na sua empresa você utiliza proxy, você vai pegar e vai preencher essas informações Vai habilitar o primeiro campo, vai colocar qual é o servidor do proxy, qual a porta, qual o usuário e senha Caso não utilize, pode deixar tudo em branco como está esse aí, ok? Feito isso é só clicar em finalizar No próximo slide eu trouxe para vocês já todos os parâmetros filtrados Então observaram que nós seguimos um wizardzinho Esse wizard grava as informações nesses parâmetros que eu filtrei e printei para vocês no SDU Então o que vocês vão fazer? Vocês podem tomar nota desses parâmetros Para que quando ocorra a necessidade de consultar como está preenchido Ou de alterar uma senha, por exemplo Não seja necessário fazer o wizard para o completo É só ir no parâmetro específico e fazer a alteração Fica bem mais simples, guarda essa dica aí No próximo slide nós vamos para o segundo passo Que é a parte de alteração do arquivo appserver.in Observe que no seu appserver.in vai ter essa cláusula, mail E você vai verificar se ela está batendo com as informações que estão nessa apresentação Caso falte alguma delas você vai ter que adicionar Feito isso, alterando o seu appserver.in, reestartando ele Nós podemos fazer o próximo passo Que é já testar o envio de e-mail Eu posso fazer isso de duas formas A primeira forma é essa que está aí na tela Eu vou pegar, vou clicar no relatório padrão do Proteus Vou preencher os parâmetros Vai aparecer ele em tela E na barra lateral eu vou informar que a impressão é para arquivos E vou escolher o tipo de impressão para e-mail Logo abaixo ele tem a opção de eu colocar o e-mail do remetente Qual é o assunto, qual a descrição E o formato do relatório Eu posso marcar, por exemplo, que eu quero um formato HTML Posso colocar que eu quero receber como cópia esse e-mail E posso também marcar se ele quer ser enviado como forma oculta Então essa é uma das formas de teste Mas tem outra forma de teste mais interessante Que é essa forma aqui Quando você, antes de gerar o relatório Nas opções você já escolhe que é para ser gerado por e-mail Por que eu estou te dizendo que essa maneira é mais interessante? Porque ela me dá mais opções de formato do relatório Se você observar, ele permite gerar tanto em HTML como PDF Pelo site comprova.com Que é uma das formas de assinatura por meio de certificado, né? De controle de e-mails E também como planilha Então por aqui você consegue escolher melhor Qual a forma do arquivo que vai estar em anexo, ok? Aqui, lá em impressão Se você observar aqui em cima É que deve ser colocado o remetente Ou clicando aqui na interrogação É que você vai abrir o catálogo de endereços O que que é isso? O catálogo de endereços é um facilitador Para já trazer os e-mails que vocês têm cadastrado na base de vocês Seja ele fornecedor, cliente, vendedor Ou até mesmo seus contatos Então se os seus cadastros estiverem direitinho Preenchido o e-mail dos fornecedores, dos clientes e dos contatos Vai ficar muito mais fácil enviar relatórios do Proteus para eles Evitando de você ter de redigitar Outro recurso legal no catálogo de endereços É você poder criar grupos Então você pode criar grupos E colocar vários e-mails baseados nos que você já tem cadastrado Isso vai ajudar bastante, não é? Feito isso, o sistema retorna para aquela tela E aqui, ó, ele já traz o e-mail que a gente escolheu lá no catálogo, ok? Feito isso, ele aparece uma tela Onde você vai informar qual é o assunto e qual é a descrição Como vocês estão vendo, o Proteus já sugere Qual é o assunto, qual é a descrição Baseado no relatório que eu estou gerando Caso você não queira utilizar esse texto, não tem problema É só apagar e preencher como você quer E tem também as opções que você pode marcar ou desmarcar lá embaixo Receber cópia de e-mail ou enviar e-mail com cópia oculta Feito isso, é só clicar em OK O retorno no sistema vai mostrar o e-mail enviado com sucesso E aqui eu vou mostrar para vocês como vai chegar no e-mail da pessoa Veja que aparece o e-mail de remetente Existe uma cópia oculta para o e-mail de auditoria E ele coloca também qual foi o usuário que enviou esse e-mail É muito importante que no cadastro de usuário esteja o e-mail dele também preenchido Observe que nesse caso foi um exemplo do anexo em HTML E ele aparece o HTML em anexo Caso eu opte por PDF, olha como aparece Ele vai aparecer anexado, o arquivo em PDF Com o nome da rotina que gerou aquele relatório Nesse meu exemplo aqui é o MATR640 Então é um processo simples de configuração Os usuários em geral gostam muito de utilizar e facilita muito o dia a dia deles Existe mais uma dica Caso você faça essa configuração e a sua conta de Gmail não funcione Apareça alguma mensagem de erro Existe mais uma dica a ser feita no próprio Gmail Para poder habilitar seu e-mail para ser utilizado dessa maneira Essa dica nós vamos disponibilizar para você No post do nosso artigo da página do User Function É só acessar lá e receber o pacote desse artigo Que vai ter essa dica para você habilitar no Gmail Para que seja possível utilizá-lo como SMTP no Proteus, ok? Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou clique em curtir Se tiver alguma coisa a agregar, comenta A gente está sempre aprendendo E as dicas de vocês também contribuem Compartilhe com os amigos se achar que essa matéria pode ser interessante E continue acompanhando a gente pelo userfunction.com Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri